O mundo vai parar novamente. A iminência de um colapso total paira sobre nós, e uma era de provações espirituais se aproxima, marcada por tumultos e desafios sem precedentes, onde apenas a fé inabalável e a devoção sincera poderão oferecer refúgio. Mensagem de Nossa Senhora, dada à confidente católica Miriam Corsini, Itália. Meus queridos irmãos, como é costume aqui no nosso canal, peço que comentem de onde vocês são, cidade, estado, país, e compartilhem este vídeo com seus familiares e amigos, para que assim nós possamos despertar a conversão e salvação de muitas almas que ainda não creem. Vamos agora à mensagem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora diz Queridos filhos, busquem refúgio no sagrado coração de Cristo Jesus, pois é somente através dele que encontrarão verdadeiro consolo. Deixem que a paz habite em seus corações e consagrem-se com fervor ao seu glorioso nome. Empenhem-se na devoção ao Senhor Deus, mantendo-se firmes na missão que Ele confiou a cada um. Lembrem-se, as distrações deste mundo são passageiras, enquanto as palavras de Jesus são eternas. Guardem, escutem e propaguem estas verdades ao mundo. Eu, a Mãe Santíssima, estou entre vocês para transmitir a mensagem de Jesus. Que o desejo por Ele arda em seus corações. Atentem-se às suas palavras e sigam seu caminho, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com docilidade e humildade, submetam-se à sua vontade divina, lembrando sempre que vocês são cidadãos do céu, não deste mundo. Apesar das adversidades e do pecado que permeiam a humanidade, o céu anseia pela salvação de todos. A verdade reside unicamente em Cristo Jesus. Afastem-se das ilusões terrenas e vivam segundo o Evangelho. Em breve, caminharão com Ele, vivendo em comunhão e sendo transformados, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Continuem a crescer espiritualmente sem hesitação. Maria está sempre ao seu lado, assim como Jesus. A vocês foi confiada a nobre missão de amar e praticar a caridade. Meus filhos, em breve, movimentar-se tornará impossível. Tudo irá parar novamente. As vias serão bloqueadas devido a grandes tumultos. A terrível peste já se faz presente no mundo. Uma grande luta se iniciará. Paz a vocês, meus abençoados. Resistam aos ataques de Satanás, pois eu cuidarei de tudo e protegerei vocês. Vocês são alvos do inimigo porque carregam a força de Cristo, verdadeiros guerreiros do Evangelho. Muitos serão afetados pela peste, as casas ficarão vazias. E as almas dos não fiéis se perderão. A hora é marcada pela sua divina intervenção. Apoiem e escutem os mensageiros de Deus. O céu está prestes a agir. Estejam preparados conforme a vontade divina, permanecendo fiéis e amorosos uns com os outros. Abençoo-vos com todo o meu amor. Vossa Mãe Maria Bom, é isto, meus queridos irmãos. Encerramos esta mensagem de hoje com um lembrete solene de Nossa Senhora, que nos chama a atenção para a iminente paralisação global e o surgimento de uma nova enfermidade. Lamentavelmente, muitos ainda se mostram céticos quanto aos avisos celestiais, correndo o risco de serem surpreendidos. Para aqueles que se mantêm informados pelas mensagens divinas divulgadas neste canal ou através de outras fontes católicas, estão cientes das recomendações para a preparação. Fortalecer o sistema imunológico. Óleo do Bom Samaritano. Óleo de São Miguel. E também não podemos esquecer de rezar o Santo Rosário todos os dias, de manhã, de tarde, de madrugada, no trabalho, no ônibus, até dormindo. Rezem também o Terço da Divina Misericórdia. Rezem pelos seus familiares e amigos. E rezem pelo Brasil. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos. Comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.